A festa do jubileu Campanha profética esvaziando os hospitais Na festa do jubileu Quando o chofar é tocado pelo sacerdote Na mesma hora, Deus desce dos céus Cura todos os enfermos e cancela as dívidas Ao toque do chofar A Bíblia diz que Deus descia do céu Curava todos os enfermos E cancelava todas as dívidas Ou seja, Ele esvaziava os hospitais E cancelava todas as dívidas na festa do jubileu Na festa do jubileu Deus esvazia os hospitais Deus esvazia os hospitais Prepare-se, prepare-se Vem aí Dia 7 de junho, quarta-feira E domingo, dia 11 de junho A festa do jubileu Campanha profética esvaziando os hospitais Quando o chofar for tocado Deus vai descer dos céus Deus vai curar todos os enfermos E cancelar todas as dívidas Os hospitais serão esvaziados Você que está doente Desenganado pela medicina Tem algum órgão do corpo doente Sofre com dores na coluna, nas pernas, nos braços Já foi em vários médicos Toma vários remédios Mas não resolve seu problema Tem tumores pelo corpo Câncer, diabetes Você que está sofrendo com a sua saúde Venha ser curado em um piscar de olhos Será algo nunca visto no estado de Minas Gerais A festa do jubileu A festa do jubileu No dia 7 de junho, quarta-feira E dia 11 de junho, domingo, na Santa Ceia Nós vamos fazer aqui no Tempo dos Anjos A festa do jubileu Esvaziando os hospitais Você será ungido Com o óleo do jubileu Consagrado em Israel Pelo pastor Jerônimo Onofre da Silveira Eu estou aqui no jardim do Getsemane Consagrando o óleo do jubileu O óleo do cancelamento de dívidas O óleo esvaziando os hospitais Pai Milhares estarão no Templo dos Anjos Paspando a festa do jubileu Onde o Senhor vai descer do céu E vai cancelar todas as dívidas E vai curar todos os enfermos Esvaziando os hospitais No poder do nome do Senhor Jesus Amém A festa do jubileu A festa do jubileu Campanha profética Esvaziando os hospitais Quarta-feira Dia 7 de junho Às 9 da manhã 3 da tarde E às 7 e meia da noite E 11 de junho Domingo Às 8 da manhã E às 5 e meia da tarde No Templo dos Anjos Avenida Silva Lobo 701 Barroca A festa do jubileu